Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de ciências do oitavo ano. Hoje a nossa aula vai entrar no assunto de funções de relação com o ambiente, ou seja, de que forma o nosso corpo vai se comunicar com o externo. Então, nós estamos falando dos órgãos dos sentidos. Vamos estudar a pele, a visão, a audição, o olfato e o paladar. A pele como órgãos dos sentidos. Qual o objetivo da nossa pele? Qual a sua função em todo o nosso sistema, que é o corpo humano? Ele vai revestir e proteger o corpo, mas ele também vai ser responsável pela percepção de forma, textura, temperatura dos objetos e, infelizmente, também a sensação de dor. De que forma nós temos essa percepção de forma, textura? É através dos receptores sensoriais da nossa pele. Podem ser os corpúsculos sensoriais, que se encontram encapsulados pelo tecido conjuntivo e ligados a neurônios, que vai nos dar a sensação de pressão, de textura e de temperatura, mas também podem ser as terminações nervosas livres que nós encontramos em toda a extensão da nossa pele, que vai dar aquela sensação de dor. Normalmente, elas estão localizadas na epiderme e no revestimento dos órgãos. Aqui, nós temos um exemplo. Como ali está um pouquinho em animação, mas dá para a gente entender. Nas pontas dos nossos dedos, nós temos terminações nervosas livres. Então, normalmente, quando nós queimamos ou tocamos em algo muito gelado, nós temos aquele reflexo, porque os impulsos nervosos, eles são transmitidos ao nosso cérebro, nos avisando que há ali uma sensação de dor, né? Ou de qualquer outro tipo de percepção. Por quê? Porque há nervos, terminações nervosas ali no nosso dedo. Os estímulos sobre os corpúsculos geram impulsos que são levados ao cérebro, onde se processam as sensações. Agora, a visão. Globos oculares é a principal estrutura da visão. Então, se a gente consegue entender como é organizado o globo ocular, a gente consegue entender todo o processo, como ocorre a formação da imagem, né? E os problemas relacionados à visão também. Então, os globos oculares, eles capitam as informações do ambiente através da energia luminosa. Ou seja, a visão, ela é um órgão do sentido muito interessante, porque, diferente dos outros, ela depende do ambiente para que nós possamos processar as informações. Então, nós precisamos de energia luminosa para que haja aí a magia da visão, né? As camadas. Nós vamos encontrar a esclera, tá? Aqui está como a escleriótica. Ela é a camada mais externa. Então, ela vai ter a função aí de revestir e proteger. Temos o coroide, que é o transporte de oxigênio e alimento. Como assim? Ó, aqui, essa parte vermelhinha é o coroide. Por que é vermelhinha? Porque ele está cheio de vasos sanguíneos. Então, é através desses vasos sanguíneos que vai ocorrer aí a transferência de oxigênio, de alimento. Então, é graças a essa camada do coroide que todas as células do nosso globo ocular, elas estão nutridas, elas estão saudáveis. Porque é nessa etapa aqui que vai ocorrer o transporte, né? E quando ela se dobra, como está ali na imagem, ela vai formar a íris. Então, o coroide dobrado junto com a retina, que é a parte amarelinha ali, vai formar o que a gente chama de íris, que é importante no processo de transformação daquilo que vemos. A retina, a retina que eu falei, toda a parte amarelinha ali, ela é a parte mais sensível, certo? Do globo ocular. E por ser mais sensível, é ela que vai captar as informações e transformá-las naquilo que nós vemos. Então, é na retina que vai ser formada a imagem, é na retina que a gente vai ter a visão em cores, e é a retina que nos proporciona ver ainda em ambientes pouco iluminados, certo? Então, uma danificação, um dano na retina é realmente muito difícil de se reverter. Os meios transparentes, certo? São meios que participam do globo ocular, mas eles não interferem na formação da imagem, e sim de como a imagem vai chegar até a retina. Então, a gente tem a córnea, certo? Que é a parte externa. Nós temos o morvítrio, que é ali, aquela parte do meio toda que engloba, sustenta as outras camadas. A lente, ou também o cristalino. Ali. Agora, os anexos dos globos oculares. Porque quando a gente estuda a visão, por mais que a gente foque no globo ocular como apenas o interno, existe todo um conjunto que forma a visão, que nos proporciona enxergar. Então, nós estamos falando dos cílios, porque sem os cílios nós não enxergamos as pálpebras, os músculos e as glândulas lacrimais. As lágrimas, elas têm a função de limpar o nosso olho, né? E não só a higiene, mas também a proteção contra impurezas. Agora, as deficiências relacionadas à visão. Como eu falei, a imagem, ela é transformada na retina. É na retina que nós temos a imagem de tudo aquilo que é refletido a nós pelo cristalino. Então, quando a imagem, ela é formada antes da retina, a gente chama de miopia. Tem solução. Quando a imagem é formada depois da retina, a gente chama de hipermetropia. Também tem solução. Solução que eu falo é a questão de lente, né? Existem óculos e determinados planos em óculos que nos proporcionam reverter essa situação. Agora, o daltonismo já é uma dificuldade em distinguir certas cores. E o daltonismo não tem solução, porque não é um dano causado em alguma camada do nosso globo ocular, mas é uma herança genética. Então, foi algo que você recebeu de um pai, de uma mãe, através de um alelo, de um gene. Não é algo que se pode mudar, certo? Mas também não é uma questão muito grave. É apenas a dificuldade ali em distinguir determinadas cores. E o astigmatismo, que é uma deformação daquilo que nós vemos, também solucionável com lentes, né? Com óculos. O sistema auditivo, ele vai ser importante, porque ele vai nos possibilitar as percepções sonoras e o sentido espacial. Então, ele ajuda no equilíbrio também. Ele é formado pela orelha externa, a média e a interna. Então, na região da orelha externa aqui, nós vamos ter o pavilhão auricular e o canal. Esse canal aqui é onde nós temos os pelos, o cerume. Então, é aí que vai haver toda a proteção para que nada externo venha prejudicar as regiões mais internas, certo? E esse canal vai nos levar até o tímpano. Quando nós falamos no tímpano, agora nós estamos na orelha média. É essa partezinha aqui, ó, que está de amarelo, certo? Onde nós vamos ter os ossículos, que estão ali ao lado do tímpano. São estruturas muito sensíveis. Então, elas vão receber as ondas sonoras transmitidas pelo ambiente e vão enviar essas informações para a orelha interna, que é chamada de labirinto, porque realmente parece um labirinto, aquela partezinha rosa ali. Então, o tímpano recebendo as ondas sonoras, ela vai enviar, vai passar pelo vestíbulo, vai chegar aos canais semicirculares, que também tem a função ali, quando a gente fala de sentido espacial, o equilíbrio, nós estamos falando desses canais semicirculares, porque essa é a função dele. Vai passar pela cóclea, que é essa partezinha redondinha aqui, ó, é outra região muito sensível, mas ela consegue ser mais sensível do que o tímpano, porque agora ele está ligado ali, ó, ao nervo auditivo. Então, ela vai receber as ondas e vai enviar para o nervo auditivo. E aquele nervo ali vai mandar impulsos nervosos para o nosso cérebro e a gente vai conseguir diagnosticar que tipo de som a gente está ouvindo. A proteção da orelha, que é o que eu falei, que é os pelos e o cerume, que estão aí mais nessa região externa. Agora, os sentidos químicos, né, que é o olfato e o paladar. Eu coloquei aqui em uma forma bem simplificada de onde tudo se inicia até o final. Então, quando a gente fala de olfação, tudo começa com a inspiração. Você inspirou, o ar entrou, ele vai passar primeiramente pela mucosa olfativa. A mucosa olfativa, ela vai receber esse ar e ele vai reter todas as impurezas que estão no ar, certo? Para que não cheguem até o nervo. Porque o nervo agora, ele só vai receber o ar para que ele possa enviar os impulsos nervosos ao cérebro e nós possamos distinguir qual o aroma que nós estamos sentindo. Então, na mucosa, fica retido todas as impurezas e o ar que passa pela mucosa chega ao nervo e as informações chegam ao cérebro. O paladar. Tudo se inicia na língua, certo? É onde nós temos a saliva. A saliva, além de ser importante para dissolver tudo aquilo que nós comemos, ela também vai excitar as papilas filiformes e as papilas caliciformes ou fungiformes. Essas são as gustativas. Então, chegando nessas papilas, essas papilas possuem terminações nervosas. Que são chamadas de nervos glossofaríngio. E esses nervos vão enviar os impulsos nervosos ao cérebro e vai voltar como uma resposta e os sabores serão percebidos. Então, mas esse processo vai ocorrer tanto no doce, quanto no salgado, quanto no azedo ácido. O que muda é a localidade. Então, a gente tem uma imagenzinha ali da nossa língua. O doce, todo esse processo vai ocorrer na extremidade da língua. No salgado, nas porções laterais anteriores. Essa partezinha ali verde escuro. E o azedo ácido, nas porções laterais mais profundas. Mais especificamente, o ácido vai ser ali na região intermediária e o amargo na região mais profunda da língua. Então, vamos às perguntinhas. Pausem o vídeo, tentem resolver e depois voltem para ver as respostas. Então tá, vamos lá? Complete as frases. Os estímulos agem sobre os corpúsculos sensoriais gerando impulsos que são conduzidos ao cérebro onde se processam as sensações. O estímulo do ambiente associado à visão é a energia luminosa. O estímulo do ambiente, porque sem esse estímulo não ocorre a visão. Os canais semicirculares localizados na orelha interna estão relacionados com as sensações de equilíbrio. A língua é a sede da sensação gustativa. Tudo inicia por ela e é nela onde ocorre toda ali, através das suas terminações nervosas, toda a resposta do cérebro. As terminações nervosas do olfato estão no nervo olfativo. Então é isso, gente. Toda a nossa linha foi tirada do Caderno do Futuro de Ciências do oitavo ano. Muito obrigada, sucesso nos estudos e até a próxima!